Olá, eu sou o Carlos Pizzani e esse é o seu canal de arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre a profissão analista de testes. Aguenta aí! Legal, para iniciar os vídeos deste ano, nós estamos atendendo pedidos do pessoal aí que acompanha a gente no LinkedIn e que manda mensagem para a gente, principalmente do pessoal que está começando, sobre quais seriam as melhores profissões aí para começar no mundo de TI. Legal? Então a gente vai falar de algumas profissões, principalmente aquelas que levam você aí para uma carreira depois, posterior à arquitetura de sistemas, de software, de soluções, tá? Nessa sequência de vídeos a gente também vai falar dessa diferença entre esses tipos de arquiteto, tá? Esses tipos de profissão de arquitetura. Analista de testes é uma profissão aí bem comum, né? E está se tornando cada vez mais comum devido à necessidade de a gente começar a automatizar testes. Antigamente já era importante, né? A gente já via bastante aí no mercado analistas de teste, né? Onde se tinha notoriamente ali testes muito manuais, né? Mas hoje com práticas como TDD e BDD, enfim, práticas aí que focam no resultado da qualidade do código, em garantia de teste, para não ter que ficar retestando manualmente tudo sempre, essa profissão começou a ganhar bastante relevância, tá? Então bora lá falar sobre um pouquinho do que um analista de testes faz. Uma das primeiras coisas que um analista de testes faz é criar um plano de testes, tá? O que é um plano de testes? Ele percorre a documentação da aplicação, né? Normalmente ele faz isso antes da aplicação estar pronta, né? Isso é importante também. Então ele pega protótipos, entende a funcionalidade do negócio, como que as telas devem se comportar, né? E aí ele sai criando situações, né? Ele começa a pensar em situações anormais ali que o usuário poderia fazer em cima daquelas telas, né? Essa é uma característica bem interessante desse perfil, né? Ele tende ali a pensar muito como usuário e às vezes até pensar em que o usuário faria no dia normal, né? Como que ele agiria de uma forma não esperada ali, né? Poxa, ninguém tá pensando que o usuário vai fazer aquilo e ele faz, né? Eu já vi caso de analista de testes que ele pensou ali em puxar de uma planilha Excel, né? Um valor, puxar pra dentro de um formulário web, assim. Então coisa totalmente, eu nunca pensaria naquilo ele pensou, né? E deu erro. Então é isso que é interessante desse perfil mesmo, tá? Eles pensam muito fora da caixa e dão foco total ali em que o usuário faria, né? Então eles constroem ali um plano de teste, né? O que que eles vão testar, como que eles vão testar. É um planejamento de como vai ser a etapa de testes, legal? Aí uma das coisas que o analista de testes já leva em consideração na hora que ele tá fazendo o plano é o tipo de teste que ele vai tá fazendo, tá? Isso vai ser um teste de caixa preta, né? Onde ele testa só a interface, né? Um teste de caixa branca ali, onde ele olha código e olha a tela, né? De caixa cinza, que eles chamam, né? Onde você olha ali a parte de banco de dados e o front-end, tá? E muitas vezes aí também, principalmente hoje em dia, né? A questão de de repente escrever teste automatizado, né? Já pensar nos testes que serão executados automaticamente pela aplicação. Na hora que build a aplicação, já roda os testes automáticos, tá? Uma vez que esse plano foi gerado, né? Espera-se aí parte do desenvolvimento acontecer, o desenvolvimento inteiro, né? Depende da estratégia que foi feita o projeto, né? Se ele é um projeto cascata, se ele é um projeto ágil, né? Vai ter a etapa ali que o analista de testes vai entrar pra fazer, executar os testes mesmo, tá bom? E aí nessa fase é onde ele vai efetivamente rodar ali, né? A aplicação, entrar na aplicação, navegar como usuário, né? Ou programar uma ferramenta pra fazer isso, né? Pra fazer isso repetitivamente, ele não precisa ficar fazendo de novo. Existem algumas ferramentas pra isso. Então também pode ser. Isso é muito aplicado hoje em dia, tá? E essa aí é praticamente a parte de maior peso, né? De maior custo ali pro analista de teste, né? A execução, né? O 70% do tempo dele é aí, tá? É fazendo esse trabalho. Então é importante salientar, né? Que como a gente já falou, o analista de teste, ele tende a fazer Algum tipo de automatização, tá? Seja se o trabalho dele for ali focado em já fazer teste automatizado, né? Ou quando é manual, ele tende a usar algum tipo de ferramenta, um selênio, uma ferramenta desse tipo Pra tentar fazer uma espécie de gravação, né? Uma espécie de macro ali dos testes que ele executou uma vez, né? Então pra ele evitar ele ficar fazendo isso repetitivamente, né? Isso é muito comum. Tem que ficar repetindo, repetindo, fazendo muitas vezes o mesmo teste. Automatiza-se, né? É muito mais inteligente, né? Por isso que essa profissão também ganhou tanta relevância, né? Eles aprenderam e aprenderam rapidinho aí a usar essas ferramentas, a exigir do mercado esse tipo de ferramenta, né? Então isso trouxe muita praticidade pra esse papel. Legal? Como última, mas não menos importante etapa aí do trabalho do analista de testes, né? Vem a geração das evidências, tá? Do que ele fez. De que foi testado, de que ele passou por aquilo, né? Isso também dá pra automatizar, tá? Mas ainda vejo muita gente fazendo isso manualmente, né? Pra que é isso? Pra formalizar o trabalho dele, né? Pra mostrar, muitas vezes isso é prestado por uma consultoria, né? Não é diretamente o time de desenvolvimento ou o próprio cliente, né? Ou o demandante que fez o teste. Então com isso, principalmente quando é uma consultoria, é bem importante pra eles essa comprovação de que o teste foi feito, né? De que o trabalho foi todo feito, de que todo o código foi percorrido e foi validado, tá bom? Agora falando um pouquinho sobre mercado, né? Analista de testes é uma profissão de entrada em TI, tá? Então você pode começar seu primeiro emprego, pode ser como analista de teste, tá? Um analista de teste júnior ali, um analista de testes ali muitas vezes entra no mercado sem experiência, né? Como trainee, às vezes, pra começar mesmo, tá? Assim, principalmente devido a não ter de partida, assim, tanta complexidade, né? Às vezes uma pessoa que tem um pouquinho de lógica de programação ou de entendimento de sistema já consegue começar nessa área, né? É claro que vai tendo aí evoluções e vai requerendo conhecimento em ferramentas, né? E cada vez conhecimento mais avançado, tá bom? Então nasce-se ali com pouquíssima experiência, né? E evolui-se, tá? Existe aí toda uma carreira pro analista de testes, tudo bem? Falando de remuneração, existe pra todo tipo de bolsa aí, tá? Tem analista de teste que começa aí com um salário mínimo, dois, tá? Tem muitos aí, principalmente no interior, começa bem abaixo mesmo. Isso é um fator legal que é, como é uma profissão de entrada e o valor também não é tão alto, né? Acaba tendo uma empregabilidade legal, ou seja, se você for mandado embora, não é tão difícil assim de você arrumar um outro trabalho, tá bom? Então você não fica tanto tempo fora do mercado numa profissão como essa, tudo bem? É claro que isso vai variar muito de acordo com o quanto você se esforça, né? O quanto você efetivamente se aprofundou na área e conhece da área, tá bom? Conhece de ferramenta, conhece de processo, né? Um bom analista de teste prevê ali o que o time de desenvolvimento não prevê, né? E um analista de teste bem ruimzinho ali, ele acaba sendo aquele cara que, poxa, tá atrás do time de desenvolvimento, né? O desenvolvedor pensou em mais coisas do que ele, né? Então a remuneração é bem variável, tá? Começa bem baixa, né? Pra quem tá iniciando, mesmo pra um trainee, pra um júnior, né? Como eu falei ali, muitas vezes um salário, dois salários, tá? O salário que eu tô falando é salário mínimo, tá? E pode chegar aí a cinco, seis, sete salários, tá? Depende realmente muito do nível do profissional, tá bom? De como ele é avaliado e contratado, principalmente, tá bom? E como a gente falou, é uma carreira, né? Existe ali, depois de analista de teste, tem coordenador de equipes de teste, tem gerente de times, né? De fábricas de teste, tá? Eu já vi consultorias aí que tem até diretoria de testes, tá? Que é um diretor lá que é responsável só pelo setor de qualidade de testes, por exemplo. Tudo bem? E pra terminar, né? Como a gente falou, é uma profissão de entrada, então tem bastante vaga no mercado, tem bastante oportunidade pra começar a trabalhar como analista de teste. Concluindo tudo que a gente falou, né? Deu pra gente ver aí que o analista de teste é um profissional extremamente importante aí na cadeia produtiva de uma aplicação, tá? Ele tem um papel fundamental na qualidade do que tá sendo entregue. Com isso, e com o time to market cada vez mais curto, faz com que essa profissão aí seja obrigada a entregar cada vez mais rápido e com mais qualidade, né? O seu trabalho, tá? E fundamenta demais a sua relevância no mercado. Legal? Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu, clica aí no joinha, dá uma força pra gente, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Forte abraço e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.